Aqui tem, aqui tem Josi Medeiros, vamos começar falando hoje do masculino, gente. Pra você que não conhece ainda a linha JJ, que é a linha masculina da Josi Medeiros, pra você que já conhece, tem que vir aproveitar também, porque olha só, gente, sapatênis R$ 89,90 em couro, tá? Então você vai encontrar sapatos masculinos ou sapatênis a partir de R$ 89,90. E tem bastante coisa legal, são todos em couro, são lindos, muitos modelos diferenciados. Chinelos em couro, tem uma linha de chinelo muito legal também, tá? Chinelo de dedo, esses abertos também, que são super bonitos. Em couro também, R$ 59,90. Sapato social, a partir de R$ 69,90 no masculino. Ou seja, gente, qualidade excelente, preço incrível, você não pode perder. Agora vamos lá pro lado da mulherada, que tem muita coisa legal em promoção também, vamos ver. No feminino, gente, a promoção tá imperdível. O sapatênis, que antes tava por R$ 89,90, agora tá saindo por R$ 39,90 a qualquer um desses, tá? Sapatênis feminino, R$ 39,90. Tem esses sapatos aqui também, que tava R$ 129,90, agora tão por R$ 39,90. As rasteirinhas você encontra também a partir de R$ 29,90. Tem bastante opção também. Esses sapatos aqui em couro são muito legais. Eles são em couro, linha Proenza, tá? R$ 99,90 era o preço antes. Esses daqui somente estão agora por R$ 59,90, tá, gente? Agora vamos aqui pro outro lado, que eu vou mostrar pra vocês, que também tem bastante coisa legal. Uma promoção muito boa mesmo. Essas sapatilhas em couro aqui, ó, também estavam por R$ 89,90. Olha aqui, ó, o preço tá aqui pra não me deixar mentir. Sapatilha em couro, agora tá saindo por apenas R$ 49,90, gente. Isso mesmo, sapatilha em couro R$ 49,90. Tem as outras sapatilhas maravilhosas também aqui da Josmedeiros, que tão saindo por R$ 49,90 a cada uma. São mais de 100 modelos pra você escolher, tá? E o melhor de tudo, na compra dessas sapatilhas, cinco pares de sapatilha, a sexta é presente da Josmedeiros. Ou seja, você não pode perder tempo, tem que vir pra cá. Lembrando que tem mocassim também por R$ 79,90. Tem muita coisa legal, preços imperdíveis, sapatos maravilhosos. É Josmedeiros, não perde tempo, corre pra cá. Telefone daqui, 24565643, da loja do Shopping Pátio Guarulhos, ou 2382-9321, que é essa loja aqui, na rua Siqueira Campos, número 102. Tem estacionamento aqui na porta, tem muita coisa legal pra você. Não perde tempo, vem conferir que aqui tem Josmedeiros, hein?